E aí, os consoles mini foram uma boa onda ou foram um delírio coletivo? Daí, beleza? Eu sou o Velberã e parece que a moda dos consoles mini chegou ao fim. Pelo menos na indústria a gente não vê muito interesse de outras fabricantes fazerem algum modelo estilo mini como a gente teve antes e a última que se pronunciou sobre isso foi a SEGA. Foi ano passado que eles fizeram esse daqui, o Mega Drive Mini 2. Pois é, eles até fizeram uma continuação, porque já tinham feito o Mega Drive original também. Depois que eles lançaram esse daqui, fizeram uma enquete na internet perguntando qual que seria o modelo de mini da SEGA que o público iria gostar de ver a seguir. Quem ganhou foi o SEGA Saturno, que não foi exatamente uma surpresa. O Saturno foi o menos popular dos consoles da SEGA no ocidente, mas ele fez até um bom sucesso no Japão e desenvolveu uma biblioteca legal. Tem alguns títulos bem bons pra ele, que hoje é muito difícil de se jogar, porque os emuladores de SEGA Saturno não são lá muito bons. Tem alguns jogos que não rodam direito. Então, sair um mini do SEGA Saturno iria ser bem válido para a gente poder revisitar essas bibliotecas. Só que aí a SEGA falou que o SEGA Saturno Mini não seria tão viável assim, porque sairia muito caro fazer uma máquina para rodar SEGA Saturno e aí o aparelho iria ficar muito caro, aquela coisa toda, né? Já não iria vender muito bem. A realidade é que nem a SEGA ia conseguir fazer um emulador para rodar o SEGA Saturno direito. E sim, esses outros mini, eles são todos emuladores. Num hardware reduzido para aguentar o emulador desses consoles e também o sistema operacional. Só isso. Então, eles fazem uma carcaça bonitinha e todos esses mini, eles são muito bonitos na parte estética e também na qualidade de materiais. Mas na parte operacional, eles não são muito diferentes do que esses mini consoles estilo Raspberry que tem por aí. Só que com muito menos jogo. O primeiro mini console que saiu oficialmente foi o da Nintendo, o Famicom, que tem a versão ocidental também, que é o NESA, a versão americana dele, que é outra carcaça, tem alguns jogos diferentes também. E foi um estouro quando isso daqui saiu. Chamou muito a atenção por conta principalmente da beleza da pecinha. Deixa eu abrir aqui para vocês. Justo esse, né? Um dos mais complicados aí, porque os controles, eles são fixados no videogame. Assim, o modelo dele. Tem todos os unbox dessas peças que eu tenho aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link deles aí na descrição para vocês assistirem lá. Que daí vai estar bem detalhado, mostrando os jogos e tudo mais. Aqui vai ser mais rapidinho. Então, foi isso daqui. Uma versão miniatura do Nintendinho com os controlinhos aqui, né? Para você jogar. Isso daqui vinha com dois controles, porque era assim. O Nintendinho já vinha jogos na memória. E também a conexão dele com a TV era HDMI. O que já facilitava muito a vida da galera que curte jogos antigos, porque os consoles antigos, nenhum deles são em HDMI. Para você rodar numa TV moderna, normalmente você vai precisar de algum tipo de adaptador ou conversor. Ah, Velberã, mas os Raspberry são muito mais baratos e vêm com trocentos milhões de jogos de tudo até console. E esse Famicom aí só tem 30 jogos. Por que eu iria querer pagar mais caro por ele? Então, esse aqui é oficial. É bonitinho pra caramba. E é uma peça de colecionador procurada também. O que dá um certo valor pra ele. Essa pecinha aqui vendeu muito mais do que todo mundo estava esperando. Isso incluía a Nintendo. Ela esgotou rapidamente das lojas e a Nintendo teve que acelerar a produção para fazer mais. Nem eles estavam imaginando que esse mini console ia vender tanto quanto vendeu. Até porque esse tipo de mini console não era exatamente uma novidade. Já existiam vários modelos de mini consoles chineses com jogos piratinhas circulando no mercado. E provavelmente a Nintendo lançou esse daqui como uma resposta para essas outras peças. Tipo, se os pirateiros estão ganhando uma grana com a nossa marca, com os nossos jogos, vamos fazer um produto oficial e ganhar essa grana nós mesmos. Esse é um tipo de console que lá fora é chamado de plug and play. Ou seja, você só compra ele, tira da caixa, coloca na TV e já começa a jogar. Ele já vem com os controles integrados, já vem com jogos na memória também. E são vendidos barato. Normalmente bem abaixo de 100 dólares. E quem comprava era só pra jogar no fim de semana, experimentar uns joguinhos lá da infância, né? Aquela nostalgia. Depois enfiava numa gaveta e ficava lá até alguém da casa jogar ele fora. A Tectoy chegou a lançar algumas peças dessas aqui no Brasil como o Master System Plug and Play. Tem um no mercado livre aqui por 170 reais. 30 jogos na memória era só o controle, a caixinha aí. E era isso. O controle, ele vinha aqui com o cabo pra colocar na TV já, né? Integrado no controle. E fez no fio do controle, sendo console. E o controle era o console mesmo. Aqui a tampinha da pilha, né? Então, era assim. E a maior parte dos consoles Plug and Play era nesse formato mesmo. Só o controle direto pra ligar na TV. Por isso o nome. Mas, vindo da China, saíram alguns em formato de console mesmo, com jogos na memória. Alguns não tinham exatamente jogos piratas. Eram jogos chineses. Na maioria, clones de outros jogos conhecidos. Principalmente do Nintendinho. Mas, tinham sim, alguns desses consoles que vinham com jogos oficiais da Nintendo Piratinha nele. Tudo peças de baixíssima qualidade nos seus materiais. Alguns desses consoles acabavam quebrando antes de terminar o fim de semana da nostalgia de quem comprava, né? Então, era uma coisa bem vagabundinha que tinha no mercado paralelo. E não chamava muita atenção, principalmente de colecionadores. Até a Nintendo meter o Famicom aqui no mercado, que mudou completamente o jogo, né? Era uma peça bem mais cara que esses Plug and Play que tinha no mercado. Mas, ainda era num preço até que razoável pra uma peça de colecionador. Ele tinha o valor de um jogo novo, AAA, mais ou menos. Lá no exterior, né? Aqui no Brasil, uma brincadeira dessa, saía uns mil reais no lançamento. Depois baixou um pouco. Mas, tinha qualidade boa e era oficial. Isso daí já mudava totalmente as coisas. Mal saiu aquele Famicom, o pessoal já estava pedindo uma continuação. Ou o Super Nintendo Mini, ou alguma outra edição do Famicom Mini. E a Nintendo até fez uma edição limitada desse Famicom, só que dourado. Ela foi feita em parceria com a Shonen Jump, famosa editora de mangás lá do Japão. Que lançou, por exemplo, Jojo's Bizarre Adventure, Dragon Ball, Naruto, entre outros. Eles fizeram uma edição só com os jogos de personagens da Shonen Jump que saíram para o Nintendinho. E depois veio a continuação mesmo, que foi o Super Nintendo Classic Edition. Que tem a versão do Super Famicom também, japonesa. Essa daqui é a americana. Veio com mais jogos, uma biblioteca pesadaça de jogos aqui, né? Muito jogo bom mesmo. Veio nesse Famicom e é provavelmente o melhor Mini já lançado. Não só por causa da qualidade dele, mas também por causa da biblioteca de jogos que eles realmente conseguiram pegar a nata do Super Nintendo e colocar aqui. Claro que foi outro sucesso de venda dessa vez. A Nintendo já estava mais preparada lá, abasteceu direito as lojas. Então não teve o problema de estoque que o Famicom teve. Mas ainda assim, vendeu bem em todas as unidades novas, né? Que tinham nas lojas aí, já foram esgotadas. E hoje a gente só encontra isso daí na mão de colecionador, vendendo no mercado paralelo mesmo. Infelizmente, este foi o último Mini que a Nintendo lançou. E não foi por falta de pedido, estava todo mundo pedindo, principalmente o Nintendo 64 Mini, coisas desse tipo, mas a Nintendo falou Não, cansei da brincadeira, deixa quieto. E ficou só nesses mesmo. Talvez a razão da Nintendo não querer fazer o Nintendo 64 Mini seja a mesmo da Sega, que agora puxou o Freydemon aí com o Sega Saturn Mini. Eles iriam precisar de um hardware um pouco mais reforçado para emular o Nintendo 64 direito e aí já iria reduzir a margem de lucro deles, já iria aumentar o valor de mercado da peça, poderia não ficar tão interessante assim. Fora que o Nintendo 64 é outro console que não tem uma emulação muito perfeita. Vários jogos rodam bem no emulador de Nintendo 64, mas às vezes tem um glitchzinho gráfico aqui ou ali e já iria ficar meio feio para um produto oficial desse jeito. Assim, na peça, né? Porque eles colocam esses jogos, mesmo com os glitchzinhos gráficos, lá da Nintendo Online, que é uma assinatura paga deles. E as outras empresas que tinham marcas nostálgicas entraram na brincadeira também, como a Sega que lançou aqui o Mega Drive Mini, que eu tenho a edição, que eu deixo lá na estante, de tão bonitinha, que é o Vitor Sui lá do Poeira Jogos, que me mandou esse daqui, e o PC Engine também, que é o Megazord. O console mesmo foi só essa peça, né? E esse aqui que tem os jogos do Mega Drive, conecta o controle, coloca na TV e tudo mais. Só que eles lançaram pecinhas de plástico que não tem nada dentro, não roda-jogo nenhum, com o 32X, o cartuchinho do Sonic & Knuckles, o Sonic 1 também, para fazer o Megazord. E o modelo, o primeiro modelo do Sega CD. Você coloca tudo isso daqui, ele fica gigante, vira um Megazord conhecido dos memes e tal, né? Aí encaixou. Então dá pra dizer que esse daqui é o maior console mini que saiu nessa safra, né? Por causa das peças decorativas que saíram pra ele também. E mostrando que dá sim para fazer um console mini e vender no mercado, a Sony foi lá e fez o PlayStation Mini, que ele tem o tamanho do PS1 quase, né? Ele é um pouquinho maior do que os outros e vem com 20 jogos na memória. Só que apesar da Sony ter conseguido fazer, né? O mini com os jogos 3D, que são famosos no PlayStation, ele já não tinha uma qualidade de emulação tão boa assim e pior. Os hackers que conseguiram analisar a peça aqui descobriram que o emulador que ele usa é um emulador super comum de PlayStation aí na internet, que eles só baixaram da internet, meteram aqui no console, mudaram os menus e bora lá. Tanto que por isso mesmo, conseguiram hackear muito fácil esse console pra meter tudo quanto é jogo de PlayStation nele. Não só de PlayStation, mas de outros consoles também. Aliás, a maioria desses mini consoles são hackeáveis. Você pega na internet um tutorial pra aprender como que coloca mais jogos nele. Você consegue hackear, por exemplo, o Super Nintendo, botar todos os jogos de Super Nintendo nessa pecinha aqui, daí você fica com um mini Super Nintendo na sua TV ligado lá com a biblioteca completa do console. Eu preferi não hackear as minhas peças, todas essas que eu tenho aqui, elas tão originais ainda, né? Eu não mexi no sistema delas, simplesmente por uma questão de... A graça que eu vejo nesses consoles é justamente a forma que eles vieram de fábrica, beleza? Como eu não uso eles tanto pra jogar, eu uso mais na parte decorativa mesmo, e também por coleção, eu acho que iria perder um pouco do sentido hackear eles. Mas pra quem não tem essas frescuras que eu tenho aí, ó, hackeia, manda ver que vale a pena sim. Mas voltando pro PlayStation aqui, esse com certeza foi o maior insucesso entre os consoles mini, que recebeu muita crítica, muita gente não gostou da peça, pelo menos até que descobriram que dava pra hackear, né? Que depois que hackeou, foi uma festa, todo mundo começou a amar ele, né? Imagina ter um PlayStationzinho desse daqui, bonitinho, com um controle muito parecido com o original, pra você jogar aí tudo quanto é jogo do PlayStation, não só esses 20. Eu acho que o que mais pegou pra mim nessa biblioteca foi que eles não fizeram uma seleção tão boa de jogo, sabe? Cool Borders, Inteligente Cube, Jumping Flash, Oddworld, tem até bastante jogo aí que é muito melhor que eles poderiam ter colocado na biblioteca, que ficou de fora, né? Mas hackeando dá pra consertar esse defeitinho. Então hoje até que o pessoal aceita bem ele, sabe? Na época que saiu, realmente teve bastante crítica. E chegando meio tardinho aí, né? Já meio pro final da moda, veio o do PC Engine, que foi uma peça que me surpreendeu bastante, na verdade, que quando anunciaram o PC, hum, será que vai valer a pena? E valeu. A biblioteca que eles colocaram de jogo aqui, muito, muito boa, muito jogo bom pra caramba que eles colocaram. E também o PC Engine, né? O Turbo Graphics lá nos Estados Unidos foi um console que pouca gente aqui do Ocidente teve contato. Ele sofreu de um problema parecido com o Saturno, né? Ele fez muito sucesso no Japão, teve muito jogo ótimo sendo lançado lá, mas aqui no Ocidente flopou o Turbo Graphics, recebeu pouco jogo, e a maioria deles hoje é item de colecionador raríssimo, e coisas assim bem obscuras pra quem não pesquisa mais a fundo os retro games. E quando achavam que não ia sair mais nenhum mini console, saiu aqui o Mega Drive Mini 2, né? Que foi o último que a Sega fez, e o último de empresa grande sendo lançado também. A biblioteca de jogos dele também é bem boa, eu acho que até melhor que a do primeiro Mega Drive, viu? Porque nesse primeiro Mega Drive, eles colocaram bastante dos clássicos de Mega Drive que já cansaram de aparecer em coletâneas da Sega, que eles lançaram muito aí. Então eram jogos que já estavam meio manjados, assim, entende? E aqui eles colocaram algumas um pouco mais do lado B do Mega Drive, aqueles joguinhos que não é todo dia que a gente vê numa coletânea, então nessa aí valeu bastante a pena. Fora que eles colocaram alguns jogos de Mega Drive que nunca foram lançados, ou que nunca teve uma versão ocidental aqui para o Genesis 2, né? Por exemplo, o Fantasy Zone e Space Harrier 2 de Mega Drive. Também fizeram algo do tipo lá no Super Nintendo, né? Que eles colocaram o Star Fox 2, que era um jogo que a Nintendo tinha desenvolvido, mas não terminou, e porque eles resolveram se dedicar lá ao Star Fox 64, né? Que saiu para o Nintendo 64. E o Star Fox 2 acabou nunca vendo a luz do dia. A ROM do Star Fox 2, ela foi encontrada, terminaram ela, e ela circulava na internet. Mas a Nintendo lançou oficialmente, então, pela primeira vez aqui no Super Nintendo Classic Edition, e foi um marco para esse console, que aumenta bastante o valor dele. Por essas razões, o melhor mini lançado foi o do Super Nintendo, depois o do Mega Drive 2, em seguida o PC Engine, quarto lugar o Mega Drive 1, quinto lugar o Famicom, e em último lugar o Playstation, considerando que eu não hackeei ele, né? Se hackeasse, eu acho que ele pulava para primeiro. Eu tenho seis desses mini consoles, e não são todos os que foram lançados. Também saiu algumas outras coisas, principalmente os modelos de computador antigo, como o Amiga e o Comodori 64. Mas e agora? Será que a moda dos mini acabou? Eu acho que só vai dar um tempo. Se você for ver, 15, 20 anos atrás, era meio impensável você ter um consolezinho pequenininho, fácil de usar, com vários jogos na memória, do jeito que a gente teve nessa safra iniciada pela Nintendo. Já saiu o mini da maior parte dos consoles relevantes 2D, inclusive de Atari e da Neo Geo, da SNK. Só que a SNK fez uns lances diferentes, eles fizeram uns mini em formato de arcade, que não são a coisa mais prática do mundo de se usar, mas são bonitinhos. Agora eles estão com esse gargalo de fazer um mini com jogos 3D. Não é que não dê para fazer, os Raspberry da vida rodam até PSP, até Wii U, um coisinha desse tamanho aqui, roda-jogo de PlayStation 1. Que dá para fazer, dá, mas eles ainda não se acertaram lá para fazer uma máquina dessas com um custo-benefício bom para eles terem um lucro bom e com uma qualidade satisfatória de emulação. Porque lembrando, esses mini aqui, eles não são que nem um PlayStation 5 lançado, que a Sony lança com uma margem de lucro bem baixa, porque eles vão ganhar em cima dos jogos depois. Não, aqui o lucro só vai sair da peça mesmo, porque ela já vem com os jogos, não dá para colocar mais jogos e tal, então eles têm que ter uma margem de lucro boa nesses aparelhos para justificar a venda. Por isso o problema aqui é mais comercial do que qualquer outra coisa, mas daqui a alguns anos, quando sair alguns emuladores melhores, para a Sega Saturn, para o Nintendo 64 principalmente, e o valor do hardware estiver um pouco mais barato, com certeza, essa moda vai voltar, eles vão começar a fazer mais consoles mini, dessa vez das gerações 3D. Agora, quem vai sair primeiro? Vai ser a Sega? Vai ser a Nintendo? Será que a Sony vai lançar um do PlayStation 2? Ou uma versão melhorada do primeiro do PlayStation? O que você acha que vai chegar primeiro? Comente aí para a gente e comente também se você tem algum desses consoles mini, qual que você gosta mais. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!